A polícia ainda não tem a confirmação se esse lençol e esse serrote pertenciam ou não ao Lázaro, ou se estavam com ele. Esse material foi encontrado em sacos transparentes, era um lençol ali que estava aparentemente sujo de terra, e um serrote de um metro de comprimento, mais ou menos, e eles foram encontrados dentro de sacos plásticos, numa área ali entre Águas Lindas e Distrito de Girassol também, mais perto ali do presídio de Águas Lindas. Então esse material foi levado para a perícia, para saber de quem era, se era do Lázaro ou não, se pode ter uma pista que possa ajudar a polícia e de repente saber se o Lázaro estava por aquela região também. Ontem a polícia também encontrou um carro incendiado próximo a uma mata também, foi encontrado não na mesma localização ali do serrote e do lençol, em uma outra área, mas foi encontrado também esse carro e a polícia também já tirou o carro do local, foi para a perícia também, para saber se foi o Lázaro de repente que estava com esse carro tentando fugir e depois até o fogo. Você me perguntou mais cedo, Marcelo, sobre a movimentação aqui na base, no QG, o quartel general, a gente hoje vê poucas viaturas aqui, mas algumas já saíram cedo, até porque a Força Tarefa fala que eles estão trabalhando diuturnamente, né? A gente vê uma ou outra viatura, tem uma ali agora dos bombeiros militares ali, que é operações com cães também, porque a gente sabe que os cães estão sendo utilizados, né? Cães farejadores estão sendo utilizados nessa operação também, mas é isso, a movimentação é pequena agora pela manhã, foi mais à noite, como eu falei, que foi mais tensa aí com esses objetos que foram encontrados e que podem ajudar a polícia aí, talvez, a estar mais perto do Lázaro. Hoje é o 15º dia de buscas e só lembrando, é uma expectativa até por parte da imprensa e da polícia também, porque quando ele fugiu da outra vez, ele acabou se entregando no 15º dia. Não tem gente perguntando, será que hoje ele vai se entregar? Será que a polícia pega ele antes disso? É o que a gente vai continuar aqui acompanhando para trazer essas informações para vocês.